Eu decidi ser o Barring Construtor E já comecei modificando algumas coisas aqui na Vila das Tartarucas Mas eu acho que na verdade eu vou aproveitar e vou tirar todas essas casas aqui Eu não gostei de nenhuma delas Elas parecem que tem pizza Olha isso! Ficou muito estranho Vou aproveitar e me livrar de cada uma Já consegui tirar a primeira, a segunda, já se foram Eu agora posso mudar todo o jogo como eu quiser É claro, né? Eu sou o Construtor Sou o Super Barring Construtor Agora só falta mais uma casinha e eu já vou tirar Tirei! Tirei! Uau! Olha isso! Eu acho que as tartarugas vão ficar super animadas Ou não? Será que eu devo falar com as tartarugas? Ah, deixa eu ver Eu vou lá falar com aquelas gêmeas Elas são tão queridinhas Gêmeas? Vocês gostaram de ficar sem casa? Não! Agora você deverá conter a fura de uma tartaruga gigante, 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 muito gigante! Você está preparado? Você está preparado, Barring? Você precisa devolver todas as nossas casas! Onde é que nós vamos nos refugiar? Barring, vem aqui do meu lado agora! Desculpa! Eu vou tentar fazer alguma coisa, tá? Eu prometo! Eu vou tentar construir de novo as casas! Tirei! Tirei! Eu acho que eu nem consigo! Eu não consigo construir as casas! Ai! Eu como construtor? Que isso! Tem outra tartaruga aqui! Eu vou sair daqui! Ah! Boa! Consegui vir para o Snow Valley! E para fugir das tartarugas, eu vou ficar lá naquela caverna, sabe? Aquela caverna que é fechada com os espinhos! Então, eu agora tenho o poder de abrir a caverna! Ha! Isso vai ser molezinha! Só antes preciso me livrar dessas velas! Ou será que elas não me viram? Ah! Me viram sim, né? E já vieram da frente de mim! Eu não vou aceitar! Eu não vou aceitar o embarrite de ninguém! Sai daqui, Dona Rena! Acho que a outra não vai vir! Posso vir aqui e tirar esse gelo em paz! Só deixa eu ver por onde eu vou começar! Eu acho que eu consigo! Só fazendo sim, só a mim! Ha! Consegui! Agora, o que será que tem bem dentro dessa caverna? O pinguim mutante! Que isso, magonde? Olha esse pinguim! Oh, não! Que desastre desastroso! Eu vou sair daqui na velocidade, Master! Sim, só a mim! Ha! Consegui chegar de volta na fase! Eu fiquei assustadão com a coelha e pinguim! Que isso! Eu vou sair daqui e... Pera aí! Ah! Até que foi legal tirar os iglus, hein? Será que eu tiro todos? Ah! Não gostei muito de tirar eles! Porque, ó! Quando eu tiro o iglu, fica a parte preta no chão! Isso é meio estranho! Então, quem sabe se eu sair dessa vila, né? Porque aqui não tá nada tão legal! Eu acho que eu vou aproveitar e vou sair daqui! Porque não tem nenhum urso, nem um pinguim me olhando! Eu não quero mais ficar aqui, não! Eu vou sair daqui agora! Uau! Acabei caindo no hub com mais que indiferente! E olha só! Uau! Eu super amei esse! Tem um teleporte novo! Eu quero ver onde é que ele vai me levar! Sim, só a mim me teleporta! Sim! Uau! Eu vim parar dentro da água! Ai, que legal! Essa não! A água secou! Eu acho que eu vou lá no quarto do bar em me refugiar! Ai, eu preciso me esconder! Todos os animais estão atrás de mim porque pelo jeito eu destruí a vila deles! Essa não! Eu estou correndo um perigo muito perigoso! Eu preciso sair daqui na velocidade, Master! Vou ficar aqui agora escondido! Peraí! Que ursos são esses? São fantasmas? Eles atravessam a paredes! Oh, não! Será que esses ursos comeram meu rosto? Eu estou vendo mais deles! Olha isso! É um urso de 100 cabeças! Que isso, Margot! Eu consigo ficar girando, saltando, girando e saltando! Mas de onde vem esses ursos? Quem ele é? É! Eu nunca tinha visto esses ursos na vila! Estou preocupada! E ele consegue caminhar! Ele só tem dois pés! Não! Ele tem muitos pés! É um urso mutante! Oh my god! Onde ele está indo? Esse urso consegue se teleportar para dentro do guarda-roupa! Tica! Como assim? Eu vou sair daqui! O único jeito de eu me esconder bem escondido é lá na casa da Tica! Eu vou ficar lá naquele túnel onde a Tica fica de uma vez por todas! Tica! Peraí! Tá tudo diferente aqui! O que aconteceu aqui? Tica! Oh não! Olha isso! A parede da Tica desapareceu, Margot! E eu vou ter que entrar aqui agora! Peraí! Ah não! A porta caiu de um jeito que eu não consigo entrar! Acho que todos os animais estão contra mim! Mas eu já sei! Eu vou usar o meu poder de voo! Peraí! Um, dois, três e voa Super Mario! Oxi! Meu poder de voo às vezes é difícil de controlar! Eu quero ficar aqui dentro da Tica! Ah! Mas a Tica está de novo com gelo! Tica! Eu vou te salvar! Eu vou tirar todo o seu gelo amiga! Sai! Gelo da Tica! Sim Salabim! O gelo vai sair assim! Ah! Eu consegui de novo! Tica! Tica! Nós precisamos voltar a ser melhores amigos! Eu tenho que ficar escondido aqui! As coisas não estão dando muito certo para mim lá fora! Tem animais querendo me pegar! Sim Tica! Eles são muito malvados e eu precisava de você agora! Eu tirei a sua parede de gelo! Agora vem Tica! Caminha! Eu vou fazer uma mágica para você caminhar! Sim Salabim! Tica! Caminha! Sim! Ai! A Tica não quer caminhar! Então eu vou te cruzar o meu poder de voo e ir lá fora ver como esse mundo está! Essa não! O Super Baren está correndo um super perigo! Se você quer me ajudar, já deixa o like e se inscreve! Eu escolhumi! Teatro! Que bom! Que bom! Que bom! Que bom! o que com você tenha sido seguido agora?